Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massacera! Gi, presta atenção. Você vai me falar sim ou não? E aí você explica se você sentir necessidade. Ah, gente, 18 de setembro, meu dia do meu aniversário. Muito obrigado. Por favor, todo mundo fazendo stories, me dando parabéns. Que eu vou repostar tudo lá no meu stories. Adoro! Gi! Porque esses vídeos eu já vou postar, já com parabéns. Vai ser um combinado, entendeu? Amo, amo. Gi, presta atenção. Rola ficar com um boy que tem um histórico ruim nos relacionamentos passados? Ficar rola. Eu tô passada, chocada. Sim. E eu acho também, cara, depende de quem te falou esse histórico, né? Eu acho que toda pessoa passou já por relacionamentos onde ela pode não ter sido tão legal. E tem aprendido com isso. Sim. Pro próximo ela vir melhor. Então eu acho que se rolasse um papo legal, se eu acreditasse no que a pessoa tá me falando, sim, rola. Entendi. E a gente também fuxica, né, Gi? Você é igual eu, quando eu vou... A gente fuxica, é. A não ser que seja um boy, né, que tem um histórico péssimo de 30 namoradas ter traído as 30. E feito... Lambos, mandado trocar saia e lá lá lá. Esse tipo de coisa não rola. Mas dependendo do tipo de histórico, né, que às vezes a pessoa evolui também. É. Verdade, mas eu vou, eu fuxico, eu pergunto. Nossa, teve um menino que eu tava conversando, que eu tava quase namorando nessa quarentena. Eu fui perguntar pra um amigo se já tinha ficado. E meu amigo era um ex-rolo dele. Maior confusão, o menino nunca mais me ligou. Tô triste, não tô feliz. E não ficou? Não, né? Tava aqui, agora na quarentena, tava só conversando. A gente tava conversando meses. Aí foi isso. Ó, rola. O diretor sugeriu uma coisa e você acha que não vai ficar bom. Rola dar pitaco? Rola. Ai, pra mim rola. Pô, eu posso levar um pito. Posso levar um... Um esporro. Eu tô arriscando do... Se for um diretor muito intransigente, né, uma pessoa muito... Que não aceite, assim, opinião, sei lá. Ele pode falar, ó, meu amor, o diretor é que só eu ficar quieta na sua. Pode acontecer. Mas graças a Deus, eu acho que tudo vai da forma com que você fala, né? Tipo, ai, sabe o que eu pensei? Ontem eu tava pensando. Nessa cena acontece isso. Por que a gente não faz isso pra ter mais a ver? Amo, amo. Sabe, com um jeitinho, você vai... Vai montando. Pra não mudar o seu pitaquinho. Pode ficar com um ex-namorado de amiga, mesmo se ela for desencanada com isso? Nunca aconteceu comigo. Mentira, já aconteceu uma vez, sim, comigo. Mas eu liguei pra essa amiga antes e perguntei. E era um namorado de muitos anos atrás. E que ela nem lembrava. E ela falou, amiga, óbvio, não precisava nem ter me ligado. Mas é difícil. Eu sempre tenho um pé atrás. Porque eu não gostaria que eles se fizessem comigo. E eu acho que não custa você ter a sensibilidade de ligar pra sua amiga. E falar, ó, tô aqui no ano. Como é que é isso pra você? Você vai ficar chateado? Eu acho que nessa hora o que vai contar mais pra mim é a transparência das amigas. Amo. Rola dormir nos bastidores enquanto espera para gravar? Nossa, eu durmo muito, gente. Teve uma vez em Gabriela. Que era uma novela de época, né? Que eu tinha toda aquela caracterização. Cabelinho, chapéuzinho. 1920 e tal. E aí eu me montei inteira. E fui pro estúdio e dormi embaixo de uma mesa. Na cena. Já no estúdio. E eu não acordei por nada. Ninguém me achava. Eles ficaram me procurando uma hora e meia. Cadê a Giovana? Cadê a Giovana? Cadê a Giovana? Mentira. Eu já tava no estúdio. E aí a hora que eu acordei, eles estavam embaixo da mesa. Eu acordei e falei, gente, eu tava aqui o tempo todo. Eu tô pronto. Você tá morta. Você não falou. Eu não escutei. Amo. É, tá bom. Rola começar um romance com um colega de trabalho? Rola. Você falou que já teve dois. É um romance comum pra mim, mas eu acho que assim, principalmente um beijo de trabalho. Você tá ali convivendo, né? Numa novela, sei lá, num trabalho. Até num trabalho que não seja desse meio, você tá ali convivendo com a pessoa diariamente. Você acaba criando carinho como amigo. E às vezes esse carinho pode se confundir. Eu acho que se for uma pessoa legal e que tiver a mesma vibe que você, não me importa de trabalhar muito. É verdade. Rola namorar um ator que é chipado com outra pessoa que faz casal com ele em outra novela? Ai, rola. Já aconteceu isso comigo. Já? Já. Já namorei uma pessoa que tinha feito uma novela antes, que chipavam muito. E eu não ligava pra esse negócio do chip, mas eu ligava quando as pessoas me ofendiam. E tem muitas que não é que estão chipando com outra. Isso pra mim é uma coisa de internet. Agora, quando eu te mando te ofendendo, aí é chato. É, eu entendo muito bem isso. Rola colocar a língua em um beijo técnico com aquele ator gato? É, já tem beijo de verdade. Já? Mas a maioria é técnico. É, muito difícil também. Mas já, num desses casos, que era uma pessoa que eu tava... Conversando. Eu vou já fazer verdade. Mas assim, de sacanagem, uma pessoa que você não tem nada, meter o linguão no meio da cena, eu não faço isso. Mas como assim, Gino, um beijo técnico não tem língua? Não tem língua, é um beijo bloco. Mais um exemplo, você vai fazer a novela, sei lá, com a Juliana Paz. Aí vocês não colocam a língua se tiver um casal lésbico. Eu já tive beijo lésbico num filme, não coloquei a língua, porque eu também não coloco um homem, independente de eu ser heterossexual. Sim. Eu só vou colocar, sei lá, beijar a pessoa de verdade, se eu tiver alguma relação, se eu tiver enrolada com essa pessoa, sei lá. Entendi. Se tiver alguma coisa a ver. Agora, isso é um ambiente super profissional. Você contrassina com aquele ator profissionalmente. Do nada, você pega o surpresa e mete o linguão ali? O que você ia falar? Se você estiver contrassinando com alguém do nada, você tá com o Tony Ramos. Aí, de repente, o Tony Ramos foi a língua. O que você fala? Então, já aconteceu de colocarem comigo e eu falei, ou, meio que até o suficiente. Porque até o difícil de acontecer. Sempre foi a coisa... Eu levei até um susto, não foi nem na maldade. Mas foi meio que, ou, sabe? Tipo, o que é isso? Mas daí a pessoa não colocou de novo depois? Não, a pessoa não colocou de novo. Ai, meu Deus. Como disse em casa. Depois eu até falei, ô, desculpa. Eu não queria que você se sentisse mal. Eu só assustei. Eu só... Amo. Beleza. Rola ser aquela namorada que sabe de todos os relacionamentos passados do boy? Ai, rola. Rola mesmo. Não, mas uma coisa é você que... Que demais. Aqui está o quê? Não. Uma coisa é você saber, porque você fica pesquisando, fuçando e se metendo e querendo. Uma coisa meio que psicopata. Meio que uma psicopatia que eu acho que não é saudável pro seu relacionamento. Mas eu, quando namoro, eu converso com o meu namorado dos meus outros namoros. Eu converso com o que eu não gostava. Eu converso com o que me magoou. Eu converso com os traumas que eu tenho. Porque eu acho importante o seu parceiro também saber a tua história, pra saber como... Sabe? Como... Por exemplo, vamos supor. Você acabou de sair de um relacionamento, você foi super traída, tá super traumatizada. Você fala isso pro seu atual namorado. E ele faz de novo, tipo assim, sabendo da tua história, que daí fica a ser mais sujo, né? É, é verdade. Eu sempre costumo conversar com os meus namorados, os namorados que eu já tive, sobre os meus relacionamentos passados. E eu não escondo nada. Ô Gi, mas pera aí. Você falou assim que a gente não pode dar um de psicopata. Eu concordo que não é pra gente fazer loucuras. Mas eu acho que todo mundo, 100% das pessoas, quando começam a relacionar com alguma pessoa nova, dá aquela olhadinha escondidinho pra ver se acha alguma coisa. Não, quase dá. Dá. Dá sim. Mas uma coisa é você dar uma olhadinha só pra dar um confere e pronto, acabou. Outra coisa é você ficar ali, né, todo dia, tendo que... Não, isso sim. Isso sim. Não, eu nunca fiz. Imagina, nunca fiz isso. Não, eu perdi nada. E é uma energia que chega no seu namoro de uma forma ruim, né? É. Ó, rola ficar com outro pra fazer ciúmes no ex? Eu nunca fiquei com outro pra fazer ciúmes no ex. Mas eu já fiquei com outro pra esquecer no ex. Ah, eu já fiquei com outro pra fazer ciúmes. Você é podre. 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 Vai fazer ciúmes nunca. Porque eu não tenho coragem pra ex-namorado. Já na frente. Acho que eu nunca beijei ninguém na frente de ex-namorado meu. Pode ser ex-namorado de 10 anos. Eu nunca faço isso. Mas já fizeram comigo. Eu acho isso muito chato. É, né? Uma coisa é quando já passou muito tempo. Já tá uns dois em outro e tal. Mas assim, quando é uma coisa ainda um pouco recente que seja. Ou pessoa, sei lá, do mesmo meio, sabe? Que você conhece. O outro é tão chato. Isso eu não faço. Que lindo, cara! Última. Rola ficar postando que está feliz da vida depois de um término? Mesmo que você estiver sofrendo? Pra mim não rola. Ai, Giovana. Todo mundo faz isso. Se você falar que já não fez, eu vou achar que você tá mentindo. Eu sou aquela que sofre o luto até o fim. Não, eu também sofro. Mas na minha casa, eu posto como se eu estivesse feliz. Sabe assim, eu curto o meu luto. E eu... É, já teve... Tem namoros que você termina e fica mais tranquila, né? Que já tava mais no fim mesmo. E tem namoros que você, quando não tava esperando. Ou quando... Quando achava que ainda tinha mais coisa pra viver. Você acaba ficando com aquele buraco no peito. Aham. Então... E eu nunca quis esconder isso. Porque pra mim é tão raro acontecer isso. Eu não tive muitos namorados. Quantos namorados já teve? Oficiais? Oficiais? Três namorados. Eu tive quatro, que eu considero. E essas duas meninas. Também foi namoro. Foi uns dois anos elas. Seis. Acertou. Mas finalizou, Matheus? Uma sim. Eu perdi a virgindade com menina. Olha! Nunca me imaginei. Que incrível. Perdi a minha virgindade com menina. Só foi fazer com menino com uns dezoito. Olha! É. Mas quando você fez, já sabia que tinha algo estranho? Amiga, já. Eu não amava isso. Então eu via que tava estranho. Mas é aquilo que eu te falei. Tipo assim, eu nem tinha me assumido pra mim mesmo. Era tudo muito confuso. É muito... Seria muito confuso também eu tentar te explicar rapidinho assim. Outro dia a gente grava um vídeo. E aí você bola todas essas perguntas. E aí eu respondo tudo. E aí eu consigo falar num vídeo. Porque tentar explicar tudo em cinco minutos vai ficar muito... Vago, né? Ficar vago. Vago. E é um assunto muito sério pra gente falar. Tipo, rapidinho assim. Gi, muito obrigado por comemorar comigo meus 40 anos. Parabéns, que Deus te abençoe. Muito axé, muito amor, muita luz, muitas bênçãos. Que o seu canal siga aí, trazendo felicidade pra gente. E que você siga sempre com a sua luz. Amém. E manda a liberdade. Amém. Ó, gosto muito de você. Amo muito você. Tô muito feliz com o nosso vídeo. É isso. Espero que logo a gente se encontre ao vivo. Posso abraçar, beber, rir. Falar de boys. Em Londres. Um beijo grande, Gi. Muito obrigado. Beijo, galera. Obrigada. Beijo.